Fala pessoal, mais uma temporada quase iniciando de novo, afinal o Inter se representa no dia 14 de dezembro neste ano atípico devido a Copa do Mundo e ainda temos a indefinição sobre o futuro de Edenilson, novamente essa indefinição, algo que virou recorrente nas últimas temporadas, tem sido sagrado nas últimas temporadas, acaba o ano do Internacional, começam as especulações da saída de Edenilson, Edenilson quer sair do Internacional, mas o Inter não libera o jogador nunca e ele acaba ficando sempre mais uma temporada, então tem algumas informações importantes sobre essa situação para vocês. Mas antes das informações, rapidinho, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho que olha, ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Só te inscrever rapidinho, 5 segundos, tu te mantém sempre muito bem informado e ajuda muito aqui no trabalho. Agora sim, vamos lá então as informações sobre o futuro de Edenilson. Primeira informação importante, sim, o Galo quer novamente Edenilson, como quis em temporadas passadas e o Inter acabou não aceitando o negócio e dessa vez tem já um acordo, já tem algo encaminhado entre Edenilson e Atlético Mineiro. Basicamente é o seguinte, o Galo quer o Edenilson e Edenilson quer ir para o Galo. Já está tudo encaminhado entre ambas as partes, mas obviamente tem uma terceira parte muito importante que é o Internacional. E aí é que a coisa começa a complicar. Embora o torcedor colorado tenha muita implicância com o Edenilson, é ao meu ver sim justificada devido aos fiascos, às perdas de títulos dos últimos anos e aos desaparecimentos de Edenilson em momentos importantes dos últimos anos, mas ele é sim um ativo muito importante para o Internacional. Ele é sim um dos jogadores mais valorizados do elenco do Internacional. Então não, o Inter não quer vender barato o jogador, pois vê que realmente é um ativo muito valioso. Então sim, nós temos neste momento um encaminhamento entre Edenilson e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Edenilson. Mas o Inter não quer facilitar o negócio e não vai facilitar o negócio. A situação é a seguinte, o Galo quer ceder jogadores ao Internacional por Edenilson. Isso com certeza tu já viu outros colegas falarem nos últimos dias. Mas eu tenho informações importantes sobre estes jogadores que estão sendo noticiados por colegas de imprensa. Primeiramente, Jair. Chance zero neste momento de Jair vir para o Internacional. O Galo não quer liberar o jogador em uma troca, pois assim como o Inter vê o Edenilson como um jogador valioso, um jogador com mercado e que pode render dinheiro aos cofres do clube, o Galo também vê o Jair como um jogador valioso e que tem mercado. Apesar de ter amargado um banco de reservas nesta temporada de 2022, em parte da temporada, Jair tem sondagens de clubes como Vasco, São Paulo, Fluminense. Então sim, há outros clubes interessados e o Galo descarta envolver o Jair em uma troca por Edenilson. Pelo menos neste momento. Lembrando, Jair atua como volante. É uma peça que o Inter está procurando, como já trouxe informações anteriormente aqui para vocês. Devido à lesão de Gabriel, devido a estas sondagens recorrentes por Joni. Então o Inter, sim, tem procurado outro volante no mercado. Ele encaixaria bem no clube, mas o Galo descarta liberar o atleta em uma troca neste momento. Mas vamos agora falar sobre Johan. Johan, sim, tem possibilidade de vir para o Internacional. Isso porque ele já não vinha sendo aproveitado no Galo, foi emprestado nessa temporada para o Red Bull Bragantino. Teve uma passagem bem apagada pelo Bragantino, tanto que a equipe de Bragança Paulista não quis exercer o direito de compra. Então o Johan, sim. O Johan que me foi informado é que ele, sim, tem possibilidade de ser envolvido em uma negociação por Edenilson. Então, Jair, zero chance. Johan, bem próximo de acontecer. Então a situação atual é essa, torcedor colorado. Edenilson quer ir para o Galo, Galo quer o Edenilson, mas o Inter não quer fazer troca, não quer fazer permuta. O Inter quer dinheiro, pois sabe que é um jogador com mercado e que é um jogador valorizado, embora esta relação com a torcida colorada seja desgastada. Recapitulando, o Jair não vem, embora esteja sendo especulado por colegas de imprensa. Neste momento, o Galo não pensa em envolver o Jair em uma negociação, pois sabe que pode lucrar com o jogador. Já o Johan, o Galo não pretende aproveitar o atleta nessa temporada, então sim, eles seriam mais próximos para o negócio envolvendo o Edenilson. Sinceramente, eu gostaria de ver o Edenilson fora do Internacional, já falei isso várias vezes por aqui. Não por achar que ele não tem futebol, não por achar que ele não tem qualidade. Tem, mas claramente não quer mais jogar no Inter. Claramente, já vem forçando a sua saída nas últimas temporadas do Internacional, já vem demonstrando que não quer seguir no Inter. Então sim, seria bom negócio para o Inter, para o atleta e para o próprio Galo que o Edenilson fosse jogar lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não concordo em o Inter fazer uma troca por nenhum dos nomes citados. Afinal, embora a relação esteja desgastada, como vocês sabem, é um jogador valioso. Tem mercado e o Inter pode embolsar um bom dinheiro com ele e aí sim investir em um jogador que realmente queira. Usa o campo dos comentários aqui embaixo. O que tu me diz? O Inter tem que liberar o Edenilson? Tem que fazer uma troca dessas ou tem que segurar mais um pouco e tentar vender o jogador? Comenta aqui da tua opinião sobre o Edenilson. E não esquece, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.